E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Daniel e se você é novo, já se inscreve, beleza? Já deixa seu like e vamos nessa, beleza? Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, já perceberam né? Obviamente, quem conhece sabe esse jogo novo aqui. Estou gravando já com o microfone novo e não podia faltar uma novidade também, junto com o microfone né? Para bater as duas coisas. Então, eu baixei o GTA V, tá? O GTA V para jogar. Muitas pessoas pediram para mim jogar Fortnite e eu baixei. Só que eu não sei se minha internet é ruim ou meu PC não aguentou rodar porque eu entrei, eu baixei e entrei. Ficou uma travação. Aí eu não sei se o Fortnite é mais pesado do que o GTA. Porque o GTA rodou até mais ou menos. Eu não sei agora gravando, vamos ver como é que vai ser. Que eu dei uma jogadinha, baixei e dei uma jogadinha. Para mim ver se não ia travar. Que se travasse, eu não entraria o jogo para vocês. Porque não compensaria né? O jogo tudo travado para vocês né? Então é isso. Vou ver o que é. Porque minha internet aqui, na minha região, a minha é uma internet considerada top. Porque aqui na minha região, as internets não são como assim em São Paulo, esses lugares. A minha internet é de 5 megas. Para mim região aqui é uma internet muito boa, entendeu? Só que para outros lugares, tem internet de 50 megas, de 100 megas né? Aí varia né? Varia porque... Desculpa, eu tô meio ruim. Aí varia. Varia o preço né? Preço não. Varia porque... Aqui na região é esse tipo. Os provedores não fornecem muito. Fornecem, só que o preço né? Que nem eu falei, varia o preço mesmo. O preço é caro. Né? Então vamos lá pessoal. Eu só baixei o jogo, dei uma jogadinha. Só que eu ainda tô aprendendo os controles, tudo. Tá? Tô aprendendo como que joga. Vamos dar um tour aqui. Vamos dar um tour. Eu já consegui um carro aqui né? Consegui entre aspas. Já guardei na minha garagem. Agora ele fica aqui. Bom, pelo que eu sei aqui, o F entra no carro. E vamos lá. Deixa eu ver se não tem nem uma rádio ligada. Tem, tem rádio. Eu não sei como é que tira estação de rádio. Aqui. É no mouse, ó. Na bolinha do mouse. Deixa eu desligar pra não ficar... Pra gente poder conversar né? Como é que coloca na câmera aqui? Olha. É no mouse também. Então vamos lá. Só sei que os controles... É no W, S, A, D né? Pra virar. Como se fosse um jogo normal né? Pessoas que sabem jogar... É... Sabe como é que é? Bom. Como é GTA, a gente não vai respeitar a lei não. Porque eu duvido uma pessoa que joga GTA e respeita a lei nesse mundo. Então vamos andar. Vamos andar aqui. Vamos andar. Vamos conhecer o jogo né? Porque eu não conheço ainda. Sempre, toda a vida eu joguei GTA ou GTA San Andreas. Tanto que eu até tenho ele no computador aqui, mas nunca tive a oportunidade de gravar ele. Vamos ver aqui como é que tá. Como é que eu aumento o menu. Acho que é só essa aqui. Eu tenho que ir liberando. Vamos ver aqui. Ponto de interesse, tá? Los Santos Custom. Como é que eu faço a missão? Vamos ver se não é fácil. Faz uma missão aqui já ó. Aqui ó. Vião acrobático. Cadê? É um pezinho com um negocinho. Na onde que é? Cadê? Ah, é aqui. Armo na... Nathion. Armo na... É de comprar arma. Vamos... Como é que eu faço? É enter. Aí. Vamos ver se não é que vai lá. Mas pelo jeito aqui tá... Se for lá naquele lugar lá. Eu acho que tá bloqueado pra mim. Mas vamos lá. Vamos lá. Ver se a gente consegue... Pelo menos chegar lá pra fazer essa missão hoje né? Essa missão hoje. Então vamos lá. Vamos que vamos. Bom pessoal. Pra não ficar muito grande. O que eu quero fazer... Já pensei aqui comigo. Acabei de pensar agora. Como eu quero ver... Fazer alguma coisa com vocês aqui. Já logo de primeira. Pra não ficar aquele... Só jogo... Sem... Sem doce né? Sem aqueles pitadinhos. Então eu vou fazer um corte aqui agora. Tá? Vou chegar lá. Na onde que eu marquei lá. Pra ver se eu consigo chegar lá. E na hora que eu estiver chegando lá. Eu volto com vocês. Beleza? Vamos lá então. Bom pessoal. Cheguei aqui. Cheguei aqui. Vamos ver como é que a gente faz essa missão aqui né? Eu acho que essa é a primeira missão né? A gente tem que ir fazendo a missão. Vambora. Vambora. Eu não sei como é que faz. Geralmente tem um círculo em volta né? Vamos descer aqui do carro pra ver. Vê o que a gente tem que fazer. Só entrar no avião será? Eu acho que é. Vou ver. Vou chegar perto aqui. Olha lá. Aproxime-se do avião e pressione F para ensinar os desafios. Beleza. Bom. Eu já assisti alguns vídeos. Eu acho que é no teclado numérico. Que... Que guia. Vamos apertar ENTER e vambora. Ó. Como acelera eu não sei. Ah, é o W. Meu Deus. Como é que voa? Voa, 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 senhor da glória. Meu Deus do céu. Calma, pessoal. Paciência comigo. Quero ver como é que decola. Cadê a asinha aqui ó. Pra cima. Ah, é o 5. É o W. É o W. É o W. Como é que eu subo essa bexiga? Ah, tem que pegar um embalo. Como é que eu tô aprendendo, hein? Meu Deus. Como é que eu volto? Gente do céu. Ai, meu Deus. Vou morrer. Vai explodir. Meu Deus. Calma aí, pessoal. Paciência comigo aqui. Que o negócio tá feio. Vai explodir. Não. Meu Deus do céu. Voa, voa, voa. Voa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. De onde que eu tô? Tá pegando fogo. Meu Deus do céu. Eu não tô vendo avião. Desce daí, ô filho da mãe. Desce daí. Desce daí. Mas é um corno. Vai explodir. Desce. Olha lá. Parou de funcionar. Não quer descer, pessoal. Olha lá. Parou de funcionar de vez. Bom, pessoal. Voltei aqui de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Porque agora a gente sabe decolar. A gente tem que ir de boa aqui. De boa. Não, 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 não. Vamos até voar tanto assim, né? Ovinho, ó. Sobe. Aí, tem que pegar um negócio aqui, ó. E volta aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, volta. Calma, a gente tá indo melhor já. A gente tá aprendendo. Calma, volta. Mas como é que volta esse trem? Olha lá. Bom, pessoal, voltamos de novo aqui. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar. A gente é brasileiro. A gente nunca desiste, né? Muito ruim de controlar. Você não sabe o que você faz aqui, ó. Ah, tem um porém. Ô, avião. Que merda. Tem um porém aqui nesse teclado aqui, ó. Inverso as coisas, olha. Olha lá. Ele voa muito. Pega isso aí. Aí. Baixa, baixa aqui, ó. Mas eu aperto ele baixo de uma vez. Aí, vamos com calma. Vamos com calma. Com calma. Ah, tinha que passar de ponta cabeça. Não, beleza. Simples assim. Eu não sei guiar nem normal. Vou aprender a guiar de ponta cabeça. Beleza, beleza, jogo. É, mas ele também é desafio acrobático, né? O nome. Ó, tô indo bem, tô indo bem. Olha lá. Pelo menos eu tô indo na reta certa. Aquele verdinho. Eu acho que agora eu tô na posição certa, né? Vou passar de lado, sim. Eu acho que é de lado. De lado, assim. Meu Deus, pega. Pega esse aí. Ah, não pegou. Ah, fazer o quê? Fazer o quê, né? A vida que segue. Ó, passar embaixo daquele ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. Bom, pessoal, voltei aqui. Já tentei passar uma boa parte aqui da onde a gente parou, né? Na última. Pra... Pra não poder... Meu Deus, o avião parou? Eu perdi aqui lá. O avião tá querendo pegar fogo. Ah, agora eu não vou passar isso aqui, não, pessoal. Sinto muito. Se vocês querem ver eu passando, vocês não vão ver. Bom, pessoal, voltei aqui de novo. Eu acho que agora vai, agora vai, hein? Espero eu. Não, acho que é o fim. Aí lá. Vambora, pessoal. Vixe, eu tô mais de meia hora aqui tentando gravar esse take aqui e não vai. Ah, tem que passar embaixo. O que tem que fazer, meu Deus? Ah, era pra ter passado embaixo. Ah, eu perdi ali. Não dá nada, não. Vamos embora que eu não tô conseguindo nem fazer nada mais. Não tem um checkpoint aqui. Fala que tinha um checkpoint aqui, não sei o quê. Ah, passar o avião de lado. Pegou. Ai, meu Deus. Não, não, não cai no rio, não. Não, não, não. Eu vou tentar passar só a fase, pessoal. Só a missão. Não vou tentar ficar pegando esses negócios, não. Eu sei que aquilo ali vale ponto. Mas vamos... Nós temos que ir ali. Tomara que não tenha que pousar. Vai chegar lá e tem que pousar. Ah, olha lá o ponto final lá. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Eu achei que eu não ia conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Ah, peguei, peguei, peguei. Acabou. Vamos ver se eu consegui pelo menos alguma coisa. Aí, concluiu. Beleza. Pelo menos a primeira missão eu consegui. Não consegui, olha lá. Medalha de bronze... Medalha... Debaixo da ponte. Ah, é bronze. Ah, tá bom. Vambora, vambora. Vamos sair. Tenho certeza que você vai ficar no relógio. Não, será que tem mais? Siga na pista, decole e vai para o primeiro checkpoint. Ah, mas é o mesmo, pessoal. Não. Não, já fiz já, pessoal. Vou... Vamos sair, vamos sair. Como é que eu faço? Eu tenho que explodir o negócio aqui. Eu vou explodir ele. Fácil explodir. Tô especialista. Explodir isso aqui, ó. Explodir é meu... Minha especialidade. Quero sair. Sair. Vamos sair, vamos sair. Sair. Certeza, sim. Chega. Para mim deu já desafios. Isso aqui não é bem uma missão, não. Mas beleza. Vamos ver aqui no mapa. Eu queria ver missão, pessoal. Eu não sei. Olha lá. Avião. Não sei o que. Casa. Lava rápido. Simeão. Acho que esse Simeão deve ser... Deve ser alguma coisa relacionada. Vamos até lá. Vou fazer um corte aqui. Quando eu estiver chegando lá, a gente vê o que é. Dependendo, o próximo vídeo será fazendo essa missão mesmo. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer o corte aqui. Na hora que estiver chegando lá, eu volto com vocês. Beleza? Estamos chegando já no local. Beleza? Era bem longe. Não quis gravar tudo para vocês porque... Né? Fica aquele negócio chato. Chato não. Aquele vídeo demorado. De todo jeito tem que fazer uns cortes. Se eu for apanhar o vídeo... Vixe, Maria. Se eu for... Mano. Meu Deus. Vocês viram. Eu aprendi a falar isso para vocês agora. Isso não é muito... Fala. Não é muito certo, né? Não vou ficar mostrando muito. Isso é coisa feia. Mas eu aprendi isso aqui. Meu Deus. Esse GTA 5 é muito top. Falar para vocês. Mas como eu estava falando... É... Não vou ficar muito... A gente tem que entrar ali. Ficar muito... Fala. Gravando. Põe no arquivo bruto aí todo. Já bati nos carros já. Porque o vídeo fica muito... Muito demorado. Beleza? Vamos ver o que é que nós faz. Aqui é a loja de carro. Eu fiz essa missão. Aí estão conversando. Vamos ver. Lembrando, se você é novo, já se inscreve no canal, beleza? O canal vai ter... Tem muitos vídeos top, beleza? Uma variedade de vídeos. Que nem agora eu estou tentando trazer GTA 5. É... Tem aquele YouTuber's Life, beleza? Vai voltar o Minecraft, não sei quando. Eu vou ver se eu gravo com meus amigos. Vou ver se eu gravo também uma sozinha, tá? Tem um jogo, um simulador de caminhão também. Que eu vou gravar pra vocês verem se vocês aprovam. Se vocês aprovam, eu vou trazer Gameplay deles também, beleza? Eu tenho bastante jogo no computador que eu vou tentar gravar eles e trazer pra vocês. Então vamos ver aqui o que a senhora está falando. Mas com certeza é alguma missão. Vamos ver. Mas se for a missão, como eu disse, vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então se você ficou curioso, você quer saber como eu vou fazer essa missão, né? Que eu estou aprendendo a jogar. Então fique ligado aí, beleza? Como eu disse, se inscreve e ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu mandar, tá? Então vamos lá. Vamos lá ver o que os caras estão falando aqui. Só apertar entre eles, para de falar. Aí parou. Aperteu. Tá esperando o que? Ah, vamos ver. Vou até Vesp... 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 Ah, mas eu vou no estilo, é óbvio. Eu vou nessa... Isso aqui é o que? É uma Ferrari? Eu vou nessa. Será que tá aberta? Eu vou nessa. Vou? Ah, esse é meu carro novo. Mas então, pessoal. Como eu disse, vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Deixa seu comentário se você gostou. Então se você quer, se você apoia, eu trazer vídeos de GTA V, beleza? Tô aprendendo a jogar, mas vamos fazer várias missões, vários vídeos legais, beleza? Então é isso, tá? Então como eu disse, ou você comenta aqui embaixo e também deixa seu like que eu vou saber que você gostou desse vídeo, tá? Então é isso. Assista os outros vídeos do nosso canal, youtubers life e tudo mais que tem, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. É nóis. Valeu, falou e fui!